Manhã de quarta-feira estamos na DP local para saber os registros feitos nas últimas horas por aqui Apenas uma moto que foi recuperada pela polícia A dona da moto ontem à noite foi a um churrasquinho quando saiu do lado de fora a moto já não estava Mas conseguiu encontrar a moto e comunicar a outras pessoas O cara ia levando a moto empurrando O mesmo foi detido e foi trazido para a delegacia Ainda segundo informações passadas a nossa equipe um jovem identificado como Sassar Foi detido e trazido para a delegacia Ele está preso aqui por tráfico de drogas O mesmo foi conduzido para a DP encontrar entorpecente com ele segundo informações E o mesmo teve que prestar depoimento mas continua detido aqui na DP local Informações dão conta também de que alguns estabelecimentos na avenida central no bairro da Trisdela Foi roubado nesta manhã Os bandidos ladrões arrebentaram portões Os portões dos estabelecimentos acabaram invadindo e levaram o que quiseram São informações aqui que foram registradas na DP e você confere aqui no Coroata na TV Nós ontem conseguimos efetuar a prisão do José Raimundo Oliveira Neto Conhecido por Totongo Esse indivíduo foi expedido mandar de prisão preventiva dele em razão de uma investigação Por roubo qualificado Então nós dirigimos ontem Conseguimos localizar ele em casa E um cidadão bastante violento Inclusive nesse processo que ele responde, nesse assalto E nós demos cumprimento Comunicamos ao juiz Agora ele deve ser ouvido em juízo Mas enquanto isso ele vai ser encaminhado para o presídio Responde um processo por roubo Proveniente de uma investigação do enquete policial que tinha aqui Sobre um crime ocorrido no ano passado Aqui na cidade de Coroata Também nesse período foi trazido para a delegacia um elemento identificado como Sassá É, esse indivíduo foi pego com um tablet pequeno de maconha Possivelmente vai ser feito um tempo circunstanciado de ocorrência por uso de droga Em vista a quantidade bem pequena de top 7 apreendida por mesmo Com ele também foi trago para a delegacia uma moto Isso, nós ainda estamos verificando ainda a procedência dessa motocicleta Ontem a polícia deparou com um elemento que ia empurrando uma moto Isso, uma moto roubada Isso, ele foi autuado no plantão, pelo delegado de plantão, o doutor Fábio E essa moto, o proprietário já foi identificado, reconheceu a moto E o indivíduo foi autuado aqui por crime de receptação E então, vamos ver嗎? Obrigado.